Oi, tudo bem? Olha, hoje eu vou contar pra vocês como funciona a política de cancelamento. Essa política de cancelamento, ela não serve só pra mim, ela serve pra todas as agências do Chile. Então, mesmo que você não for fechar comigo, você já sabe como funciona, porque é um decreto de lei chilê. Bom, eu até anotei aqui, pra vocês saberem certinho como é que é. Então, existe um decreto de lei do Chile, que é de número 212, artigo 67, do 5 do 10 de 92. Esse decreto, ele fala que pra cancelar algum tour no Chile, você precisa cancelar com 4 horas de antecedência desse tour, quando ele é realizado no mesmo dia. Agora, se o seu tour começa de manhã, você precisa cancelar até as 17 horas do dia anterior, tá bom? E a devolução, ela acontece com 80% do valor que vocês pagaram no tour, tá legal? Algumas vezes, eu vou contar, eu vou contar porque eu acho importante vocês saberem. Porque é uma coisa que eu ajudo vocês, então eu preciso contar meu diferencial, de vocês. Algumas vezes, eu consigo cancelar devolvendo 100% do valor, tá? Mas isso depende de muita coisa, depende de como está a logística das agências, com base no tour que vocês vão fazer. Depende da época do ano, né? Depende de muita coisa, como é que está a demanda e procura dos tours, etc. Então, normalmente, eu converso com as agências, normalmente não, toda vez, sempre eu converso com as agências pedindo 100% de reembolso e não 80%, tá bom? Isso é importante que vocês saibam. Porém, a lei fala que é só 80% da devolução do valor, tá? Então, repetindo, vocês podem cancelar 4 horas antes do horário do tour e se o seu tour começa de manhã, você tem que cancelar até as 17 horas do dia anterior, para ter 80% do valor devolvido, tá bom? Então, essa é a lei. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, vocês podem me chamar, meu WhatsApp está aqui embaixo. E é isso, me chamem que eu ajudo vocês a tirar dúvidas, tá bom? Boa viagem, espero que vocês gostem.